Hora de conversar com Juliana Rosa. Juliana vai falar sobre a arrecadação de impostos que não para de crescer, mas não é suficiente para resolver o rombo nas contas públicas, né, Ju? Conta pra gente. Bom dia pra você. É, pois é. É um buraco sem fundo, né, esse orçamento público. Bom dia pra você, Megale, Carlinha, Sheila, bom dia aí pro nosso ouvinte. Daqui a pouquinho vai sair o dado da arrecadação de impostos federais do mês de setembro. Sai agora de manhã. E, mais uma vez, deve ser um número bastante positivo. A arrecadação vem batendo recorde histórico. Cresce esse ano acima de 10%. Então, muito acima do crescimento do PIB. É um dado que é positivo no sentido de ajudar nessa discussão do equilíbrio fiscal. A arrecadação cresce porque a economia está crescendo com força esse ano, aí na casa dos 3%. Mas também tem um peso grande de medidas que o governo conseguiu aprovar no ano passado, no Congresso Nacional, e que esse ano estão fazendo efeito no aumento da arrecadação. Por exemplo, aquele aumento da tributação dos chamados investimentos fora do país, dos fundos offshore, que eram investimentos de brasileiros fora do país, que não pagavam impostos. Também aqueles chamados fundos exclusivos, que não pagavam impostos, como fundos de investimentos de pessoas comuns, que a cada seis meses pagam, um chamado come-cotas, e esses fundos de altas rendas não pagavam imposto nunca, só quando houvesse a retirada do dinheiro. Então, também foi colocada a tributação a cada seis meses nesses chamados fundos exclusivos. Então, tem uma série de medidas que foram tomadas que estão fazendo com que a arrecadação de impostos bata recorde esse ano e cresça aí na casa dos 10%. A questão é que a conta não fecha porque o governo não pode atacar só a parte de aumento de receitas. A gente está falando muito sobre isso porque chegou num momento em que há uma pressão muito grande porque o governo não está conseguindo entregar um equilíbrio que convença. Essa parte das receitas está ajudando, tanto que a gente deve ter daqui a pouco o anúncio de mais um recorde de arrecadação, mas atacar só a parte de receitas para poder melhorar o equilíbrio fiscal, ela não vai ser suficiente para poder entregar as metas de equilíbrio das contas. Então, essa parte de atacar agora os gastos, ela é essencial. Os ministros da área econômica, o ministro Haddad e a ministra Tevez do Planejamento, estão ali tentando convencer o presidente Lula dessas medidas que precisam ser aprovadas e que os especialistas estão dizendo é que tem pelo menos aqui duas ou três medidas que são fundamentais, que são estruturais, porque senão fica só aquelas medidas muito pequenas que acabam não fazendo a diferença. Uma delas é a política do salário mínimo que hoje está vinculada às políticas sociais. O que os especialistas defendem é que o salário mínimo, ele seja um parâmetro para quem está trabalhando, para o mercado de trabalho. Porque se mudar a vinculação do salário mínimo dos programas sociais, o governo já conseguiria economizar em torno de 35 bilhões de reais, os benefícios crescendo apenas pela inflação e não acompanhando também a valorização do salário mínimo. Outra medida que os especialistas estão falando é a vinculação de saúde e educação. Porque desde a Constituição de 88, aí já se vão mais de 30 anos, o objetivo era carimbar um percentual mínimo para a saúde e educação para garantir o investimento nessas áreas cruciais. Chegou um momento em que a discussão precisa ser muito mais da eficiência. Porque o que a gente vê é que a arrecadação, como está crescendo muito, e tem um percentual mínimo para a saúde e educação, automaticamente essas áreas recebem mais sem uma política de eficiência. Então, está na hora, Megale, Sheila, Carlinha, do governo entender que não adianta só jogar dinheiro nas políticas públicas. Tem que ver se está tendo retorno para a sociedade. Está faltando uma discussão de eficiência. Porque se não encarar essa questão principalmente de eficiência, de melhora da qualidade da educação, se esse dinheiro está sendo bem utilizado, vai ficar uma discussão só enxugando gelo. E não vai resolver o cerne da questão. O que eu tenho sentido ali da equipe econômica é quase que... Eles estão numa esperança de que o presidente Lula vai entender tudo isso que a gente tem conversado. Tomara, porque vai fazer muita diferença para a perspectiva econômica. Certamente. Juliana Rosa volta com outros números e análises amanhã, neste mesmo horário. Uma ótima terça-feira para você, Ju. Até. Um beijo. Boa terça-feira também.